Está vindo Era pra ter tipo um outro Era um título Não vai me ocultar Que lindo Quem empurrou, né? Essa foi por pouco, né? Ele vai lá Manda de volta pra ele Quem empurrou, né? Caramba, que demais Ai, tá aquele saizinho Não era leotório Hummm, uma bela quantidade de energia Dá até pra bronzear De uma coisa eu tenho plena certeza Nenhum dos dois deve ter conseguido esse tipo de força Com treino comum Especialmente o Jiren A força de vontade para controlar aquilo com apenas o olhar Não tenho dúvida Sinto um poder ainda maior no mundo dele Tchau 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 E aí Me parece que a energia do Sr. Goku está muito íntima. Já o Jiren mostra que ainda está longe de ter usado seu potencial total. Esse poder, ele é diferente do que já encontramos antes. É muito impressionante. Ele é forte no sentido literal da palavra. Esse poder se igual ao poder de um Hakai. Um verdadeiro deus da destruição. Ao que tu bendi, ele é o indivíduo que alcançou esse nível. E digo mais, que talvez até o tenha superado. Dizem que há um universo onde vive um mortal que até um deus da destruição não é capaz de derrotar. Isso mesmo, Jiren. Mostre a todos os universos do seu poder. Deixe todos aterrorizados com sua força. Destrua o som, Goku! Eu não sei não, mas isso aí está meio perigoso, tá? A expansão da energia gerada por seus Kis-Pres entre suas forças está mesmo chegando ao limite, Sr. Shun. A expansão da energia gerada por seus Kis-Pres entre seus Kis-Pres. A expansão da energia gerada por seus Kis-Pres. A expansão da energia gerada por seus Kis-Pres. Você venciu, Kisidar? Ele foi... Foi derrotado? Ele foi... Foi vencido? Eu não posso acreditar Espera Mas ele não está aqui com a gente Isso quer dizer que ele ainda não foi derrotado Mas não consigo sentir o que dele Em lugar nenhum da arena Ele levou o impacto daquele tamanho De uma distância muito curta Deve ter quebrado ele inteiro Quebrado ele? Quebrado ele? Resumindo, ele bateu as botas Então isso quer dizer Que o Jiren será eliminado por matar o adversário Eu não acho isso não O Cucu virou cinzas por causa do seu próprio ataque Que não foi, Sr. Champa Nesse caso... Foi exatamente isso Tanto faz como aconteceu Ele atingiu a si mesmo Pode ser considerado como uma autodestruição Jiren do Universo 11 Não receberá nenhuma punição Agora O Universo 7 está acabado Eles não tem mais a quem recorrer O Jiren com certeza irá derrotar todos os outros integrantes Todos eles Ah, sim O nosso Universo 11 É aquele que irá sobreviver ao torneio do poder Apesar de terem presenciado o poder do Jiren Nenhum dos Universos perdeu a gana de lutar Estão prontos para seguir lutando Vocês aí! Veste não fiquem parados Só vou molhado Acorda, povos no braço 6 Mexam-se Pra cima do careca Derrubem ele Vem, vençam logo essa mirossa Atacar! Exatamente Ainda não se passou nem metade do tempo previsto da duração do torneio do poder Ainda resta muito tempo Então até que este pilar que vocês estão vendo tenha afundado completamente Não importa qual ou quais guerreiros caiam E qual dos Universo seja eliminado Os combates vão continuar Não é possível Será que esse foi mesmo o seu fim? Goku! Só um Goku! Eu ia falar Só falta o Goku Que vai bater a gente Que vai bater a gente Mas que terremoto é isso? Não é terremoto Todo mundo do VAP está tremendo por causa de uma onda violenta de energia É, mas O que está causando isso? Será que é o... Pra mim Já está bem na cara o que é Mas é claro Não esperava menos dele Senhor Bills Teria alguma coisa a dizer? Está vindo O que é 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 o que Ok, pra mim era cabelo franco. O que você vai lá de conta é cabelo franco. O Goku tá vivo, né? O Goku tá bem erado, né? Ah, tá tranquilo. Tampou morado. Só que eu tô fazendo a minha barra. Son Goku. Quem é? Não está me parecendo que ele tenha sobrevivido a toda aquela explosão por uma mera sorte. Em alguma coisa diferente de um ato, você tá achando muito estranho. Pois é, ele está emanando uma quantidade enorme de calor, mas... Que estranho, que dele parece tranquilo demais. Vamos apenas observar com tranquilidade. Mas, afinal, é essa primeira vez que vejo o Son Goku nesta forma. Pode apreciar nos estandos. Sim, Deus. Não, 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 não. Hora de lutar, vai vencer Eu sou a gente, desculpa o meu poder Só pegou de raspão, mas agora os golpes do Goku começaram a surtir efeito contra ele Quando estava com o Super Saiyajin Wu, não surtiu no fogo Eu ia perguntar, mas eu não sei se eu posso ainda, mas... Se assemelha ao Heikido Observação? Começaram a surtir efeito contra ele Quando estava com o Super Saiyajin Wu, não surtiu no fogo Esses movimentos É impressionante, eles não parecem em nada com os movimentos do meu pai Ele não passou mais rápido Eu não consegui sentir ele quando partiu para atacar Não tem como prever seus movimentos Sim, o mesmo vale para quando você escreve Mas o que está acontecendo? Estou vendo com meus próprios olhos, mas seus movimentos estão parecendo mentira O que aconteceu com você, Kakaroto? Não sabe quando desistir, seu mundo Acende de uma vez a sua derrota Isso não é normal, eu falo do comum A velocidade da reação, a precisão dos movimentos O que será que deu agora no Boku? Maldito! Kewtisplash! Eu não soube, mas nem um valeu Então minha ajuda é desnecessária? Só no Boku Muitas coisas, eu acho que é mais inútil Eu acho que é mais inútil Eu acho que é mais inútil E tá de forma grande Veio que os templos E o Boku Vалы Enfscenes Muitas coisas, como é que não? É mais tenso Como é que os templos No Boku Você pensa que eles foram lá, morreram, que estão levantados, que não existe mais esperança? Eles vão lá e ressurgem com algum poder roubado tirado. Mas tem porquê? Vamos, vamos! Hum, não sei, talvez seja... Gente, para, para! Eu tô achando maravilhoso o que está acontecendo com o senhor corpo bem diante dos nossos olhos. O senhor sabe o que seria? Certeza, eu não tenho. É uma mera suposição. Esse é o instinto superior. Mas olha só esses movimentos. Mas um mortal, como o Son Goku? Nem mesmo, um deus consegue chegar a este estado tão facilmente. Idiota, é impossível! Impossível! Eu não sei porquê, mas os outros deuses estão ficando meio tensos com a situação. Essa é uma parada que é exclusiva dos deuses e os deuses tipo tão putos porque estão com inveja do Goku. Do Goku ter despertado isso e eles não terem conseguido? Tá. Tá todo mundo assustado, né? Acho que é um negócio muito legal mesmo. Então, creio que é meio cedo para chegarmos a uma conclusão definitiva. Mesmo assim, estamos presenciando uma luta bastante interessante. Tá tranquilo, né? É, tá bem tranquilo. Ah, senhor Bills, não teria imaginado que isso seria possível. Me diga uma coisa, isso parece ser bem correteiro entre os deuses, não é? É, você não conhece? Nunca ouviu sobre isso? Como é ignorante? Mas por que é que isso? Aconteceu sem dorada. Eu acho que foi a Ginkidama que ela acabou sendo o gatinho. Então quer dizer que ela aumentou o seu nível de poder quando absorveu a própria Ginkidama? Eu entendo. Mas a energia da Ginkidama não surtiu o efeito hoje bem. Mesmo que essa energia aumentasse seu nível de força, não explica como ela está lutando de igual para igual. Exatamente. A energia da Ginkidama deve estar agindo por um tipo de fonte temporária de força. E dessa forma está potencializando seu corpo já exaustado. Entretanto, o ponto-chave desse evento é outro totalmente diferente. Quando ocorreu aquela explosão enorme, toda a energia da Ginkidama foi absorvida pelo corpo do senhor Goku. E se fundiu a própria energia que ele gerou para se defender dela. Ao conseguir vir além dessa disputa de poderes, o senhor Goku quebrou a barreira do potencial oculto que estava dentro de si. Essa é a minha teoria. Então quer dizer que ele quebrou a barreira? Você não tem a teoria do isso. E tudo isso é muito bom, mas... Aquele calor eu já não sei. Aquele calor eu já não sei. Aquele calor eu já não sei. Esse calor está levando você ao seu limite. Que esquisito. Eu achei que foi uma coisa temporária. É claro que foi. Ninguém conseguiria despertar o instinto superior assim tão facilmente. Essa foi por pouco eu, hein? A maior brecha de um lutador surge sempre quando está derrotando o inimigo. Jiren não dá nem mesmo essa brecha. Assassino do Universo 6. O que você quer? Eu quero trabalhar. E aí, me explique. Que teatrinho foi esse de agora a pouco? Eu acho que usei toda a minha energia mesmo, Vegeta. Vamos logo, responda. Sabe o que seria muito foda? Se o Goku falasse, eu fiz isso, isso e isso. E aí, tipo, o Vegeta fosse lá e conseguisse fazer, talvez... Nem eu sei de vez o que aconteceu. Que perca de um tempo. Conversamos depois. Anda logo, Kakaroto. Nós... Kakaroto? Que poder monstruoso o Goku mostrou diante de todos. Mas será que ele poderá atingir novamente esse incrível nível de força que até mesmo os deuses têm? Várias batalhas ainda estão por fim. Ainda faltam 25 minutos para o fim do torneio do poder. Olha, isso me trouxe dulces lembranças. E fez lembrar o que aconteceu em Namikussan. Eu quero ver cinco minutos para o final. Não, não, não. Não, não.